Oh mil leixões, obra querido, oh mil leixões, de peito erguido, sempre na luta por um ideal, és no desporto franco e leal. Oh mil leixões, obra querido, oh mil leixões, de peito erguido, sempre na luta por um ideal, és no desporto franco e leal. Oh mil leixões, obra querido, oh mil leixões, de peito erguido, sempre na luta por um ideal, és no desporto franco e leal. Oh mil leixões, obra querido, oh mil leixões, de peito erguido, sempre na luta por um ideal, és no desporto franco e leal. Oh mil leixões, obra querido, oh mil leixões, de peito erguido, sempre na luta por um ideal, és no desporto franco e leal. Oh mil leixões, obra querido, oh mil leixões, obra querido, oh mil leixões, de peito erguido, sempre na luta por um ideal, és no desporto franco e leal. Oh mil leixões, obra querido, oh mil leixões, de peito erguido, sempre na luta por um ideal, és no desporto franco e leal.